Música Mesmo estando de recesso, a Câmara Municipal de Vereadores de Buerarema não parou de trabalhar. Agora você vê aí que a gente está reformando a sala de reuniões e a sala onde ficaria a galeria dos ex-vereadores. E nós vamos deixar aqui tudo perfeito. Música Com esta ação, nós vamos possibilitar a tanto aos vereadores como a comunidade de Buerarema a ter uma sala digna, com conforto, com ar-condicionado, com reta projeção. Então vamos modernizar a Câmara de Buerarema. No recesso, nós continuamos trabalhando. Música 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 Música